Falar de coisas profundas com simplicidade e, ao mesmo tempo, de coisas simples com profundidade, Basta exercitarmos a humildade, reconhecendo a nossa ignorância e buscando a sabedoria que está ao nosso alcance. Quem nos conduz até vocês é o César Ayala. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora o programa de número 18 da segunda etapa, da segunda temporada de Meditação à Luz do Dia. A vocês, netespectadores, que são a causa do nosso existir, as empresas e emissoras parceiras e todos os corações solidários e fraternos, todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para que tudo isso possa acontecer. Todos os seres, desde o nosso início nessa trajetória, desde as primeiras pegadas, desde a nossa chegada neste mundo, por nossos antepassados, nossos amados pais, nossos irmãos, amigos, e todos, tudo e todos, de uma forma direta ou indireta, contribuíram, mais uma vez repetimos, Deus multiplique milhões e milhões de vezes, em benefícios, em prol desses seres, a quem devemos imensa, eterna gratidão. Simplicidade, humildade, a natureza, como narra Camille Flammarion, na natureza, tudo é simples, na obra, Deus na natureza. Só não compreendemos, Deus e a natureza, porque buscamos coisas complexas. Ela se expressa da maneira mais simples, com profundidade de conhecimento. E ao mesmo tempo, se quisermos enxergar as coisas profundas, Basta olhar com os olhos da simplicidade, da humildade. Quando reconhecemos a nossa própria ignorância, o humildar-se, abrimos o nosso mundo para que esses outros mundos mergulhem no nosso. E quando não criamos impasses, travas, impedimentos com a simplicidade do nosso agir, o pensar com suavidade, o sentir com profunda harmonia e simplicidade, o falar, o agir. Procure essa simplicidade em ti, nas coisas, em tudo. E veja ao mesmo tempo na simplicidade, a profundidade, a complexidade da obra do Criador. Veja a simplicidade dos nossos tecidos e, ao mesmo tempo, a complexidade de sua construção. Coisas simples com profundidade, coisas profundas com simplicidade. Procure as coisas simples e enxergue a profundidade. Procure a profundidade e enxergue a simplicidade. Tudo isso é possível com o olhar da humildade. Quando penso que sei, fico sabendo que quase nada sei. Quando penso que quase nada sei, para muitos, sei um tanto mais. Inspirem, sabendo que na inspiração estamos trazendo a sabedoria divina em todas as suas expressões. E ao expirar, colocando para fora a nossa luz, o que já somos, a serviço da luz de Deus. Inspirem, pensem, pensem na simplicidade. Exercite a humildade. Para que nós possamos, a cada pensamento, com suavidade e leveza, arquitetarmos um novo ser, um novo porvir. Que ele seja glorioso, que ele seja pleno nesta vida simples, no exercício da humildade. Se acalmem, tudo está em paz. Quando tiver dificuldade de compreender alguma coisa, apenas deixe de lado o que acha que sabe. Isso é humildade. E se abra como uma folha em branco com um discípulo, um aluno sequioso, sequioso do saber. Para que, na sequência, transforme em reto viver. Deus não tem segredo para com seus filhos. Só pede e prepara para suportarmos as revelações. Quanto mais humilde formos, mais simples os nossos olhos de ver serão. E quanto mais simplicidade no olhar, mais profundidade na investigação. Inspirem, pensem na simplicidade, no exercício da humildade. E como consequência, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, a compaixão, a plenitude, a paciência, a autoconfiança e tantas outras virtudes. Filhas da simplicidade, sustentadas pela humildade. A humildade é o alicerce essencial de todas as virtudes. A consciência é a estrutura de todas elas. E a paciência é a arquiteta que as constrói. E a caridade que as sublimam. E o amor que as sintetizam. O amor é a alma da vida. A alma em si só se nutre de amor. Ninguém ama o que não conhece. E ninguém respeita o que não ama. Invertendo a frase. Ninguém respeita o que não conhece. Porque se não conhecermos, não há respeito. Por isso ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. E quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Nunca é demais repetir esses ensinos. Para que possamos pensar na simplicidade. Pensar na humildade. E seguir a nossa estrada. Gratidão a você, César Ayala. Empresas e emissoras parceiras. Corações Solidárias e Fraternos. Netes espectadores. Tudo e todos que de uma forma direta ou indireta. Nos auxiliam nessa imensurável caminhada. A vocês que nos seguem em nossas redes sociais. A vocês que já visitaram. O Telegram. O Instagram. A nossa thread. A nossa thread lá no Instagram. O Facebook. E ao mesmo tempo, outras redes. O Humble. Aqui no YouTube. Grato pela inscrição. Pelos compartilhamentos. Pelos comentários. Por curtir. Por tudo. Deus os abençoe imensa e grandiosamente. Em tudo o que mais necessitares. Por uma vida plena. Saudável. Feliz. Namastê. O Humble. 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 O Humble.